Então, mora não é a tempo Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Nossa, somente eu sei dar O que Deus irá fazer Quando Ele esteve suas mãos É a hora de vencer Eu tenho a glória Se eu estou em silêncio Ouve-me Ajo na sua glória Ouve-me Se eu não ouve-me Se eu não me ouve-me Não me enganou-me Se eu vou o olho para o céu Venha a vida E a vida vem, liberando os momentos, virando os fins Poderá os anos, vai continuar, ele abre as portas pra ninguém afixar Vê o trabalho pra viver e confia, sabia contigo, que quando viria Teremos as mãos, sua bênção chegou, a bênção está com o mundo Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi A gente precisa entender o que Deus está rolando Quando ele fica em silêncio, é porque está rolando Basta somente esperar o que Deus vai fazer Quando ele esteja em suas mãos, será hora de vencer Tchau! O tempo longe, o céu enquanto longe O seu corpo é quase o céu Eu sou na frente de caminho, carinho Sebrando o rei, nos viramos a fim Orderá os anjos, nos cargos de lutar Ele é a minha sorte, não há ninguém nos deixar Ele se salvava, ele se confia E é da minha dor de Jesus e a minha luz de vida Obrigado o nosso coração e me deixa de novo É o meu seu celular Com oi do oi 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 Oh my god!